Ficarei triste Estou cansado, então o céu e a terra vão ter que só por me chorar Será que está de pé o carvalho ao vinho para me encaixotar? Será que está de pé o carvalho ao vinho para me encaixotar? Se é pra ir para o cemitério, irei pelo caminho mais longo Gostaria de fugir ao túmulo, nunca deixar este mundo Exerce o governo e castiga, não me importa se me acham louco Quero ir pro outro lado, pelo caminho menos perto Quero ir pro outro lado, pelo caminho menos perto Antes de ir contar violetas para a bela alma dos danados Eu sonho ainda com namoradas, eu sonho ainda em ser amado E novamente dizer que te amo, mais uma vez perder o norte Ao desfolhar o crisântomo que é a margarida da morte Deus concede que a viúva sem tristeza ao enterrar seu companheiro E que para lhe derramar as lágrimas, não seja com cebola primeiro Quando tiver segundas nupcias, um esposo do meu gênero Ele pode usar as minhas botas, as minhas roupas e os meus chinelos Que beba o meu vinho, que ame a minha mulher, que fume todo o meu tabaco Mas que nunca, morte da minha alma, que nunca bata nos meus gatos Embora eu não tenha um átomo, uma sombra de maldade Se bater nos gatos, haverá um fantasma para o perseguir até a morte Se bater nos gatos, haverá um fantasma para o perseguir até a morte Aqui está uma folha, uma folha morta Aqui termina o meu testamento Vai ser escrito na minha porta Fechado devido ao enterramento Deixei a vida sem ressentimentos Nunca mais terei dor de dentes Vou direitinho para a bala comum O túmulo de nós os crentes Vou direitinho para a bala comum O túmulo de nós os crentes